. . . . . . . . Vai! É... Vai! Vai! Aqui... E aí, vamos lá. 3 3 5 5 5 5 5 5 8 5 5 6 5 Lelo, trama-lelo na mão Não dá a mão da barata Lelo, trama-lela Lelo, trama-lela na casa Entra-se com ovo Tá aqui lelo, trama-lela Entra-se com ovo Entra-se com ovo Entra-se com ovo Est closer Entra-se com ovo Entra-se com ovo Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.